A atriz Gabriela Duarte, falou sobre dois assuntos polêmicos em uma entrevista recentemente. Ela comentou sobre a sua saída da Globo e também dos posicionamentos polêmicos que sua mãe vem tendo nas redes sociais. Mas, segundo a atriz, política não é assunto de família, e elas preferem falar da vida pessoal e profissional. Afinal, tem que ter harmonia na convivência familiar. E quando perguntaram se a saída da Gabriela da emissora tinha a ver com política, ela garantiu que sempre foi tratada com respeito e que isso não influenciou em nada. Mas falando em política, a mãe dela tá dando o que falar nas redes sociais com seus posicionamentos conservadores. Enquanto o caos se instaurava contra a democracia, a Regina preferiu postar um vídeo do Bolsonaro nos Estados Unidos rodeado de apoiadores, dizendo pra galera acalmar-se que ele estava respeitando a Constituição. A filha da atriz, no entanto, não quis se envolver e deixou claro que cada um responde por si. E assim segue a novela familiar.